A origem da vida é algo que tem fascinado os cientistas há anos. Mas, quando surgiu a vida multicelular? Esse animalzinho veio para resolver essa questão. A Terra tem 4,5 bilhões de anos de idade. E os primeiros seres vivos surgiram a 3,8 bilhões. Mas o jogo só virou de verdade na explosão do Cambriano, há 541 milhões de anos. Esse foi o momento em que animais grandes e complexos surgem repentinamente no registro fóssil. Foi um capítulo de evolução acelerada na história natural, em que formas de vidas grandes e diferentes entre si, como lesmos, caramujos e insetos, pipocaram após bilhões de anos de tédio microscópico. Agora, o Dixônia, como foi batizado o fóssil animal mais antigo já encontrado, veio para causar. Ele viveu há 558 milhões de anos, 17 milhões de anos antes do antigo marco zero. O bichinho foi descoberto em uma encosta íngreme às margens do Mar Branco. Esse é o nome de uma porção de água absolutamente gelada, que separa o norte da Finlândia da Rússia. A análise de pequenos fragmentos de matéria orgânica, presentes tanto no fóssil em si, quanto na rocha ao seu redor, permitiram confirmar que o Dito Curjo era um animal, e não alguma outra forma de vida pré-histórica. Há um grupo de organismos multicelulares pré-cambrianos, chamados biota ediacarana. E a nova descoberta resolveu um antigo dilema. Não se sabia exatamente o que os ediacaranos eram. Embora seus fósseis sempre tenham indicado que eles foram mais do que simples colônias de bactérias, não dava para classificá-los perfeitamente. Agora, o novo fóssil confirmou, os ediacaranos eram animais. Os animais mais antigos que se tem notícia. Mas você pode estar se perguntando o que o Dixônia tinha que o definiu como um animal, certo? Bem, colesterol. Fragmentos orgânicos encontrados perfeitamente preservados junto ao fóssil continham colesterol com uma composição química que só existe em animais. Bingo! Temos um novo marco zero para os organismos multicelulares. Esse Super Novos fica por aqui, mas aguarde que teremos muito mais em nossa retrospectiva. Até a próxima!